Como se declarar sem tomar um fora? Beleza, vou mandar quer namorar pra uma menina aqui Depois vou colar esse daqui Aí ela vai falar, ah, era só brincadeira Aí eu não vou tá tomando fora, beleza? Então vamos lá, vamos lá Beleza, aí você vai mandar quer namorar Aí quando ela responder não Você cola isso aqui, ó, ela tá digitando Aí quando ela responder não, vou colar esse negócio aqui, ó Respondeu Atristi o meu coração Eu fui para um canto e fiz essa canção DJ, solta o solitário para todos os apaixonados Amor, porque você me trata assim Apenas quero te fazer feliz